E tá entrando agora um programa, uma loja que você vai amar de paixão, Strebel. 67 anos de tradição, mais de 6 mil itens em ferramentas. Olha só que maravilha. Ninguém pode viver sem ferramentas. Mesmo que você não seja fanático, você tem que ter. Existem coisas fantásticas hoje em dia, né? O que existe de melhor mercado, de novidade? Gente, é uma loja que você baba. Até você que não tem interesse com ferramenta, você vai adorar. Você encontra tudo. Agora, esse espelho de cristal eu quero vender pra você porque ele é maravilhoso. Olha, pra você colocar atrás de armário, atrás de porta, onde você quiser. Ele é autoadesivo, tá? Você tira a fitinha aqui, cola. Tem um ano de garantia. E uma das melhores é de cristal, tá? Você não fica nem magro, nem gordo. Você fica exatamente do jeito que você quiser. Isso é importante. E o melhor, olha, que ele quebrando, ele tem uma película protetora. Olha, não estilhasse. Ele pode quebrar e ele vai ficar exatamente assim como eu tô te mostrando. Não vou quebrar ao vivo porque sete anos de azar não é brincadeira, né? Nem pensar. Então, olha, 35 reais este espelho de cristal. Bárbaro. Não pensa, gente. Leva mesmo. Tá precisando, não tá? Coloca atrás de um armário, você vai ter isso aí por muito tempo. Balinha, se você quiser, também tem aqui na Stribble. Outra coisa que eu quero mostrar pra você é o Vaporetto. Porque o Vaporetto, gente, é uma das melhores coisas que inventaram. Pra você lavar, ele faz que é com um jato de vapor quente. Você lava todas as superfícies que tiver. O preço dele sai duas parcelas de 245 reais. Isso é maravilhoso pra você ter em casa e acabar com o problema de limpeza. E aqui, lavadora de alta pressão. Climatique. Três parcelas de 132 reais. A alta pressão que dá pra você lavar tudo. Muro, parede, carro, quintal, etc, etc. Então, olha, o que tem de coisa legal aqui é brincadeira. Stribble é uma loja que você tem que conhecer. Promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h, 18h, sábado, das 9h, 30h, às 13h, no Lávio e no Domingo. Venha conhecer a Rua Vergueiro, 1823, no Paraíso. Telefone 574-5100. Stribble, pra ferramenta nenhuma eu vou estar definindo.